Então, por que você não fala um pouquinho de como você conseguiu, não só depois de entrar, adquirir o seu conhecimento no mercado financeiro, ter esse contato com o seu irmão, ele te introduzir a esse mundo, você fazer várias reuniões, ser a única mulher da sala. Como é que foi a história de você criar a Atom em si? E também, o que levou você a ser convidada a participar do Shark Tank? Legal. Acho que o primeiro passo, em relação até à educação, eu acho que é bem importante. Você tem que ter muita coragem para fazer o que você fez. Por exemplo, eu me formei em EDM e eu queria justamente ter toda essa experiência e é uma das coisas bem interessantes. Tem muita gente que chega lá no meu escritório, teve até um trader que passou e entrou na nossa mesa, ele tem 17 anos e daí chegou os pais dele para me conhecer. Não, porque meu filho falou que ele nem precisa mais fazer faculdade. Eu falei, nunca falei isso. Vou deixar isso muito claro. Então, não é a questão, eu não sou contra, por exemplo, o sistema da faculdade. Eu acho que tem outras coisas que você aprende. Eu acho que no seu caso você teve outros motivos para deixar de lado naquilo porque não estava te fazendo. Mas você aprende, você aprende a fazer apresentação. Você aprende, por exemplo, eu nasci em uma cidade de 50 mil habitantes. Quando eu fui para uma cidade como Campinas, eu tive que me virar. Então, não é só a experiência da faculdade, mas é de fazer novos amigos, de você ter que se apresentar para professores. É uma faculdade integral. Eu tive aí não só a questão de ADM como todo, mas eu tive que fazer a apresentação em inglês de projetos e turmais de números. Eu tive programação, eu tive informática. Então, era uma faculdade que valia muito a pena ficar. Tanto que, quando meu irmão me convidou para a sociedade, eu coloquei uma outra pessoa no lugar naquele momento porque não valia a pena eu abrir mão da minha faculdade naquele momento. E por outro motivo, porque eu acredito muito no sistema de educação. E dentro da Atom, para você ter uma ideia, a gente leva muito a sério. A gente tem pedagoga, a gente tem psicóloga, etc. Não é simplesmente montar um cursinho. Um cursinho tem que ser levado em consideração que pessoas têm jeitos diferentes de aprender. Mesmo que seja um curso que não tem uma certificação como uma faculdade, você tem que levar em consideração como é o modelo educacional. O modelo educacional não é mais o mesmo. As pessoas não sentam em uma sala e aprendem, etc. Eu fui aprender e daí eu comecei a investir, inclusive pela Bossa Nova e do TEC, que daí já conto como eu fui convidado no Shark, porque eu achava que, se eu estou montando um sistema de educação na Atom porque eu queria contratar pessoas para operar o meu dinheiro e não encontrava essas pessoas, eu montei um sistema de educação. E daí, quando eu montei esse sistema de educação dentro da Atom, eu entendi que não dava para ser uma aulinha da Carol. Tinha que ser um sistema de educação. E eu hoje tenho curso não só para ser trader da Atom, mas também para ser agente autônomo, gestor, analista, etc. A gente quase está virando uma cata do mercado financeiro, porque está crescendo o número de investidores e está crescendo o número de pessoas contratando pessoas. E você está contribuindo para o crescimento desse mercado. E no final do dia, Breno, eu queria pessoas para mim. Tipo assim, a gente é o único caso de IPO reverso do Brasil. A gente não abriu capital, a gente comprou uma empresa de capital aberto. E daí a gente transferiu para dentro dela um negócio que já era lucrativo. Eu nunca peguei um real do mercado. Eu nunca gerei uma dívida. A minha empresa é lucrativa desde o primeiro mês de existência dela. Não existe outro caso como esse no Brasil. E por quê? Porque eu acreditava no poder que uma empresa de capital aberto tinha, que é justamente dela ter todos os dados públicos e dos traders, os caras que fazem a empresa acontecer e que trazem dinheiro para a companhia, também serem sócios. Então, meritocracia na raça, que a gente estava até falando antes do podcast começar, Sonho Grande, é um livro que exemplifica isso, porque ele conta a história da meritocracia. Pô, você é bom, você tem que ter ações dessa companhia. Só que uma companhia de capital fechado é uma ilusão. Porque daí, se você sair da empresa, você vai ter que vender para mim, e daí a gente vai negociar a valuation, e daí vai entrar numa briga. Então, não é verdade isso. Então, uma empresa só tem valor de validade e tem uma meritocracia quando é uma capital aberta. Porque daí, se você quiser sair da minha empresa, você vende as ações na bolsa. A gente não negocia, a gente não briga. E você ganhou com a valorização dela. Ou você continua sendo sócio, mas não precisa mais trabalhar lá. Então, tem várias coisas envolvidas nisso. E daí, eu comecei a investir em startup. Por quê? Porque as startups vão mudar mais rápido do que eu tenho capacidade de mudar. E quanto maior você ficar, mais difícil vai ser você transferir o teu negócio. Gerenciar tudo isso, com certeza. Não, mudar o teu negócio, pivotar o teu negócio. Então, eu falo assim, ah, beleza, você está grande o suficiente, cara, você não vai conseguir criar um joguinho ou criar umas coisas diferentes. Então, foi isso que eu pensei. E daí, eu comecei a investir na bossa nova, nesse pulo de edutec. Aí, eu comecei a entender como funcionava o mundo das startups. E foi bem curioso que desde... Você já conhecia o Kepler nessa hora? Ele que te introduziu? Como é que foi? Na bossa nova? Isso. Eu conheci o Kepler antes dele estar na bossa. Então, quando eu comprei a empresa de capital aberto na bolsa, a gente era uma startup, entre aspas, listado na bolsa de valores. Certo. E aí, eu falei, Kepler, tipo, pô, eu conheci todo mundo. Daí, eu fui atrás de todo mundo que era startup. E daí, não só do Kepler, né? E conheci várias pessoas. Eu reencontrei o Kepler no Instituto Êxito, que eu sou sócia fundadora, que é um instituto de empreendedorismo, que é sem fins lucrativos, que ensina sobre empreendedorismo. Certo. E daí, eu reencontrei ele lá. Falei, nossa, que legal, quanto tempo, não sei o quê, papapá, a gente se atualizou. E daí, eu falei, Kepler, eu preciso entender mais sobre o mundo das startups, porque a minha empresa está avançando para o mundo da educação. Eu quero contratar mais pessoas, mas as pessoas que estão dando curso de mercado financeiro não me atendem, porque elas não ensinam gestão de risco. Eu tentei, eu nem queria dar aula, eu só queria contratar as pessoas que eram alunas de outras pessoas. Mas não rolou, porque não ensinavam gestão de risco. Vai para o tudo ou nada, reza, entendeu? Compra uma ação e vira torcedor. Não é assim que funciona. E daí, a gente pegou e montou o nosso sistema educacional. Quando montou, aí ele começou a me explicar o que ele estava fazendo. Eu falei, cara, que legal, o tempo de edutec, de educação e tecnologia, onde o Jean Guier e o Gustavo, que é da Atmo, que é parecido com Atom, que eu não conhecia, de educação também, são os líderes. Que legal, puta, eu quero estar perto desses caras, eu quero saber o que eles estão fazendo. Você quer ser bilionário, primeiro você tem que andar com um bilionário. Então, quando você quer ser milionário, você anda com um bilionário. Quando você quer ser bilionário, você anda com um bilionário. Mas você entende qual é o jogo. E daí eu comecei a fazer parte desse pool. Aí eu comecei a entender o mundo das startups. Hoje eu faço parte do pool de esportes e saúde, de agrotec, e agora também do ladies, que é só o comitê de mulheres, porque eu também via que em todos os comitês eu era a única mulher. Eu falei, caraca, mano, tem que ter um pool só com mulheres. Aí nesse meio do caminho, todo mundo me falava do Shark. Todo mundo me falava do Shark faz uns 10 anos, antes do Shark vir para o Brasil. Falei, nossa, tem perfil para o Shark? Cara, eu sou uma piveta, nem tenho a grana que esses caras aí têm. Então, isso aqui já acompanhava o Shark no mundo. E daí, pô, está mais em 50 países. Aí eu falei, pô, que legal, não sei o que. Aí beleza. Aí quando eu vim para São Paulo, eu mudei para São Paulo em 2019, porque a minha empresa fica em Sorocaba. E daí eu brinquei que eu já estava numa vida meio de aposentada. Porque, pô, eu saia da minha empresa, ia para a minha casa, almoçar, não sei o que. Cara, mercado financeiro em Sorocaba, cara, eu era... Tipo assim, já tinha decolado. Você era uma das três pessoas que negociavam na bolsa em Sorocaba, né? Não, o Sorocaba é point. É point, né? É point, mercado financeiro. A gente fez, sei lá, em 2008 eu fiz Sorocaba ser o terceiro maior escritório de agente autônomo tipo da corretora que eu andava. Nossa, que maneiro. Só partilha para São Paulo e Rio. Então, Sorocaba estava já no radar. Que legal. Mas o que aconteceu? Quando... Sorocaba é cidade grande, né, cara? 800 mil habitantes agora. Ah, não, tem uma galera. Não, e assim, o que aconteceu? Eu percebi que... Só que lá eu estava limitada. Eu queria aprender mais. E daí eu vim para São Paulo. Porque São Paulo é maravilhoso. Todo mundo é mais rico do que você, é mais bonito do que você, é mais inteligente do que você. Ou seja, você estava violindo. Não tem como você não evoluir aqui. E era isso que eu precisava. Não estava... Tipo, eu não queria me acomodar, não queria me aposentar. Eu não queria as pessoas me bajulando. Eu falava, nossa, você é top. Putz, eu não estou precisando disso. Eu estou precisando de gente que fala assim, você precisa melhorar aquilo, tá? Você precisa melhorar aqui e ali. E foi o que eu fiz. Daí eu participei do Instituto Êxito, conheci mais pessoas, comecei a investir em startup, até o ponto que um monte de gente começou a me indicar de novo para o Shark. Aí marcaram uma reunião. Sinceramente falando, não botei fé, não. Aí eu peguei e fui na reunião. A gente me apresentou também lá. Falei, não, eu tenho que apresentar mais mulheres para o Shark que acha que você tem perfil. Eu tinha acabado de conhecer ela. Aí me apresentou. Outras pessoas foram falando de mim lá. Aí tive a reunião com eles. Aí eles, não, porque a gente está vendo, tal, não sei o quê. A gente queria ver se você tem perfil, pá, pá, pá. Aí, meio de pandemia, tudo atrasou, pá, pá, pá. Isso em março. A gravação foi lá, setembro, outubro. Então, ou seja, teve várias reuniões. Naquele negócio de casulo com o negócio do lado de vídeo, né? Cara, você não podia contar para ninguém que eu estava tendo reunião com eles, não podia, sabe? E é como eu falei, não botei muita fé. Aí era para eu ir como convidada, eu achei. Aí era para eu ir como meia temporada. De repente, eu estava na temporada inteira substituindo a Cris. Aí eu falei, caraca. E dele, você falou, não, você foi convidada, não sei o quê, daqui, sei lá, 20, 30 dias a gente grava. Eu falei, caraca, mas... E aí, vocês vão me mandar as empresas que a gente vai investir? Você vai me contar, tal, não sei o quê. A gente vai te dar um caderninho. Que legal. Daí tem as informações. Não, um caderninho branco para você fazer as anotações. É isso aí. 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 É isso aí.